Oi gente, acabamos de sair do cartório, fomos levar todas as papeladas E sim, vai sair o casamento, vocês estão me perguntando muito Então terminamos de juntar as papeladas e levamos lá Osmar, cortou o cabelo, por quê? Eu não vou fazer filme nenhum Depois do comentário que ele ia fazer o Abandonados, olha lá Cortou o cabelo, fez a barba Olha só, o pedido de casamento foi no começo do ano passado Olha como esse homem é, vocês estão vendo? Gente, mas vocês sabem quantos acontecimentos nós tivemos em um ano, né gente? Olha, desculpa O que você está fazendo, Miguel? Boa Oi 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 E cinco dias depois Não, seis dias depois Hoje é quinta-feira Dia 19 O que aconteceu com a gente no meio desse tempo que foi da sexta-feira que eu liberei o vídeo pra vocês O Miguel todo feliz lá naquela casa E nesse tempo eu não estava bem pra contar pra vocês, pra abrir meu coração pra vocês Naquele dia a gente fechou aquela casa, por isso até que eu não mostrei muito, eu mostrei ali o quintal A gente deu a entrada na casa, assinou o papel do recibo, pegamos a chave da casa, o dono da casa foi lá, mostrou tudo a casa pra gente, falou onde que ligava a luz, onde que ligava a água, onde que fazia todas as coisas da casa A casa em si ela não era grande, o que conquistou a gente pela casa foi que o Miguel entrou dentro e ele já ficou feliz dentro da casa E o quintal era muito grande, então se a gente quisesse reformar a casa, a gente conseguiria aumentar ela, se a gente quisesse fazer, sei lá, colocar uma piscina, um parquinho pro Miguel No outro dia a gente foi lá, gravamos um pouco lá pra vocês, assim, a gente estava muito feliz, só que a gente ainda não tinha assinado o contrato O contrato ficou pra gente assinar depois do fim de semana O terreno tinha um negócio na matrícula Então conversamos com a imobiliária e ela falou assim, então você dá a entrada, a chave é sua, a casa é sua e não tem como desistir, ambas as partes Beleza Isso foi o que a gente achou Mas no outro dia, depois que a gente pegou a chave, depois que a gente gravou, o Osmar gravou, todo feliz, todo empolgado Como na casa tinha muito mato, ele comprou a roçadeira, manchada, e ele limpou tudo em volta da casa Depois que a gente tinha tudo programado já pra liberar pra você O dono bate aqui na casa da minha mãe, chama o Osmar e fala que ele não quer mais fazer negócio Que ele sentou e viu e ele não queria mais fechar negócio com a gente E aí o Osmar, não, mas como assim não quer mais? Não, não quero mais Me dá a chave da minha casa Ele não assinou contrato, a gente sabia que não ia dar em nada E nesse dia, eu acho que foi o dia que a gente mais se apegou com Deus assim Porque a gente viu que tinha alguma coisa de errado E a gente entregou assim a nossa vida nas mãos de Deus Se fosse pra ser nosso, ia ser, se não fosse... Ele tá pedindo o dinheiro assim Não, ele quer virar? A gente sabia que não ia dar em nada, que se fosse, sei lá, colocar em advogado Se fosse fazer alguma coisa, não ia dar em nada A gente só ia se estressar mais ainda do que a gente já tava estressado A gente alimentou um sonho dentro daquela casa No outro dia, ele bateu o pé e disse realmente que não queria, não queria, não queria, não queria Ele só queria se fosse nas condições dele E aí ele já não queria vender mais o terreno inteiro E aí a gente só passou estresse, estresse em cima de estresse E assim, cada dia mais, ele oferecia uma coisa e ele já mudava de opinião E sabe aquelas pessoas que é bipolar? Não, aquele ali, ele não é bipolar Ele é... Além de bipolar E a gente não sabia com quem a gente tava lidando Porque a gente fechou o negócio com a imobiliária E depois de tudo isso que aconteceu Eu não conseguia pegar a câmera e contar pra vocês E sentar e fazer o que eu tô fazendo aqui Por várias vezes eu tentei, mas eu não conseguia Eu não sei se eu me senti culpada Mas eu imaginava que... Porque eu recebia mensagens assim Vanessa, eu sei que você tá culpada, tá fazendo a mudança e tal E aí vocês já criaram uma expectativa gigante em cima Depois do próximo vídeo que eu ia liberar E aí eu ficava assim Agora eu vou liberar um vídeo e vou falar que não deu certo na casa? Nossa, gente, vocês não fazem ideia Eu chorei Eu... Nossa Senhora Essa última semana foi assim De extremo estresse A gente não conseguia dormir E eu vejo a mão de Deus em tudo E aí depois que passou tudo isso E aí depois a gente foi descobrir Que o terreno tinha um negócio lá na matrícula E que a gente nunca ia conseguir transferir Então não importa o que a gente estivesse fazendo lá dentro Não ia ser nosso Foi uma coisa assim, muito estressante Foi assim, nossa O Osmar, ele tava tão feliz Gente, vocês não fazem ideia da pessoa feliz Vocês não tem noção Eu acabei de apagar um vídeo da minha câmera Dele contando pra vocês Ele com a câmera Ele gravando Ele mostrando E aí eu mostrei pra ele Nossa Hoje a gente dá risada Mas eu sinto que aconteceu alguma coisa Mas eu não vou falar que eu posso Tá falando besteira Mas eu tenho 80% de certeza De algo que aconteceu ali dentro Osmar também desconfia Mas se for o que aconteceu Eu vou ter o prazer de vir aqui E contar pra vocês o que aconteceu com esse terreno Essa semana Por isso que eu falei pra vocês Eu não conseguia catar a câmera e contar pra vocês Porque eu criei uma expectativa tão grande Do mesmo jeito que vocês criaram Eu me senti culpada De criar essa expectativa em cima De vocês Só que a gente também tava certo De que aquilo era nosso Só que não foi dessa vez As coisas não são como a gente Acha que tem que ser Esses dias eu fiquei muito desesperada Porque eu falei Meu Deus do céu Será que a gente não vai achar nunca uma casa? Será que... Não sei Será que Deus não quer que eu tenha uma casa agora? Será que é pra mim ficar aqui mais um tempo? Tipo, passa muita coisa pela nossa cabeça E hoje eu tô muito tranquila Eu sei que tudo tem o dedinho ali de Deus E que Ele tá preparando o melhor pra nós E eu recebi tanta mensagem de vocês Que eu não conseguia responder Mas eu recebi muita mensagem linda Trechos da Bíblia Versículos Que falavam exatamente aquilo que eu tava sentindo, sabe? De pessoas que falavam assim Ó Vanessa, eu não sei o que você tá sentindo Mas eu senti que eu tinha que falar isso aqui pra você E eu lia assim E eu ficava Meu Deus Sabe assim Deus Ele é perfeito em tudo Em tudo, em tudo, em tudo Mas é isso Foi isso que aconteceu na nossa semana Eu espero muito, muito que vocês me entendam Então agora a gente tá tranquilo Tá em paz Sabe que Deus tá cuidando de tudo E é isso Um beijo E até amanhã Tchau Tchau Tchau